Quartou, quinto, sextou Hoje eu vou sair com meu amor Quartou, quinto, sextou Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou No meu país tropical, uau País do frevo, do forró e do carnaval País do frevo, do forró e do carnaval, uau, uau, uau País do frevo, do forró e do carnaval